Contagem regressiva. Dia 15, as crianças estão de volta. Na rede municipal de ensino em Ponta Grossa, chegou a hora de deixar tudo em ordem. Pintar paredes, encerar o chão, enfeitar as salas. As professoras estão concluindo o planejamento das aulas. Na segunda, tudo estará perfeito para receber milhares de crianças nas 84 escolas e 59 semês espalhados pela cidade. Neste ano, 18 novas unidades de ensino entram em funcionamento. Mas três escolas retornam às atividades somente no dia 29 de fevereiro. Orival Carneiro de Moraes, em Olarias. Plauto Miroguimarães, no núcleo 31 de março. E João Maria da Cruz, na Vila Vicentina. As obras atrasaram por causa das chuvas, como explica a secretária municipal de educação, Esméria Savelli. Não teve condição de terminar todo o trabalho para receber os alunos. Então o empreiteiro pediu duas semanas para entregar as obras, nas condições de a gente receberem com dignidade as crianças e os professores. Então essas três escolas retornam no dia 29 de fevereiro. É importante concluir a obra para que as crianças não sejam expostas ao pó do material de construção e com outras coisas desse gênero. É fundamental, porque a obra está em uma fase que está usando muito cimento, muito cimento, está pastilhando, a cozinha e o refeitório ainda não estão prontos. Então nós precisamos de um tempo maior. E um detalhe, sem as crianças vai mais rápido do que com as crianças lá dentro. E também ela oferece perigo para as crianças, intoxicação com poeira e tudo mais. E essas aulas devem ser recuperadas de que forma? A recuperação desse tempo, que vão dar dez dias de ausência de aula, vão ser recuperadas meia hora por dia, até o mês de junho completa toda a carga horária. Dirigir a Secretaria Municipal de Educação envolve um imenso esforço de planejamento e logística. A alimentação das crianças serve como exemplo. As escolas e semeias de Ponta Grossa servem 80 mil refeições todos os dias. Tudo controlado por nutricionistas e tendo como meta desperdício zero. O investimento em merenda, só a contrapartida municipal, para poder complementar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, vem um per capita aluno, que é muito irrisório. Então o ano passado foi 5 milhões para merenda escolar. O uniforme também ele gera em torno disso, o uniforme e os kits escolares. E os uniformes, inclusive, nós já estamos na semana que vem iniciando a entrega dos uniformes escolares. Só com insumos, podemos dizer assim, com material de consumo, 10 milhões de reais. Em torno de 10 milhões de reais. Não é barato, né? Não é barato, mas isso é investimento. Educação é investimento. E nós sentimos muito isso na escola que a gente começou a implantar a partir de 2014, a escola de tempo integral. A gente vê essa diferença muito grande dentro das escolas, com as crianças. Isso, inclusive, tem tido reflexo na própria saúde. Tem estudos dos postos de saúde que a criança que está em tempo integral não está ficando doente. Isso é muito importante, porque ela tem uma alimentação balanceada. No início, eu lembro, quando a gente começou a implantação em 2014, na hora do almoço, eu ia para as escolas verificar a alimentação das crianças. Orientava os professores que eles deveriam estar comendo junto com as crianças para orientar que a criança comesse a verdura, comesse a fruta e tudo mais. E as crianças deixavam um monte de comida, às vezes, no prato. Hoje, escolas têm programas e projetos chamado Resto Zero. Tudo aquilo que põe no prato, eles comem e não sobrem nada. Em 2016, crianças com 4 anos de idade têm acesso garantido à educação infantil. E a Prefeitura diz que está preparada para absorver estes novos alunos. Esse ano, todas as crianças, a partir dos 4 anos, têm vaga garantida na escola municipal ou no CEMEI. Se a gente não tem a vaga no CEMEI, se tem escola municipal, também tem educação infantil. Então, ela tem a vaga garantida. Porque a educação no Brasil agora passou de 7 a 17 anos como obrigatória. Então, ela vem com uma demanda forte para os municípios, porque ele tem que atender 4 e 5, mas ela também vem com uma demanda forte para o Estado, que ele tem que por mais meninos e mais meninas no ensino médio. Então, são duas etapas dessa educação básica que tem que ser atendida pela Constituição Federal. E nós estamos atendendo. Neste ano, o município de Ponta Grossa terá 18.700 crianças estudando em tempo integral uma nova filosofia que pretende mudar a realidade educacional da cidade dentro de, no máximo, 5 anos. Esse projeto de você implantar gradativo, ele vem atender uma política da Secretaria de Educação e do governo municipal, mas ele também é muito pensado por nós, porque a criança do primeiro ano, quando a gente implanta o primeiro ano em tempo integral, essa criança já estava em tempo integral no CEMEI. Então, ela já está acostumada a permanecer o tempo todo na escola. Os pais também já estão organizados para ter a criança o dia inteiro na escola. Então, o processo fica mais fácil, porque a escola de tempo integral é uma escola difícil de ser organizada, porque ela não é um contraturno, ela é uma ampliação da escola de 4 horas para 7 horas diárias, aquilo que está desde 2001 no Plano Nacional de Educação. Então, como ela é uma ampliação do tempo escolar, da permanência da criança na escola, o que acontece? Ela tem uma lógica na sua organização muito diferente da lógica da escola de tempo parcial, muito diferente. Então, as crianças que já estavam em regime parcial, elas sentem no primeiro momento, mas é por pouco tempo, elas sentem por pouco tempo. E a outra razão da gente pôr o gradativo é que ela nos facilita a ir adequando com mais tranquilidade os espaços escolares para as crianças poderem entrar na escola. Então, em cinco anos, toda a rede municipal de Ponta Grossa teria as escolas todas em tempo integral.